Ao vivo, ainda lá em Porto Alegre, Silmar César Miller. Bom dia! Bom dia, meu caro Otávio. Bom dia aos nossos amigos do canal Terra Viva. Pois é, continuo por aqui ainda mais essa semana. E a semana que vem, vamos ver se a gente volta aí para São Paulo. Vem para cá, que aqui não mudou nada, não. Passou um temporal aqui, igual aquele de novembro, do início de novembro lá. Ontem passou um por aqui que, olha, ia atingir essa região nossa aqui dos jardins, principalmente Moema, Vila Mariana. Daqui a pouquinho a Luísa Cardoso vai falar a que velocidade os ventos aconteceram ontem, chegaram ontem, porque foi um negócio devastador. Não parou a ave em pé, não parou o galho em pé. E aí eu dei carona para o Silmar um pouco antes do Natal. Eu sempre dou carona para ele quando ele vem fazer ao vivo. E a gente passou ali na Vila Nova Conceição, que é atrás do Ibirapuera, no meio do caminho, e a gente ainda olhou, foi logo depois daquela, do que ter acontecido, daquela tragédia de novembro, e a gente olhou e olhou um para a cara do outro e falamos assim, para que precisa árvore desse tamanho em São Paulo? Por que não põe árvorezinhas de dois, três metros, que você pode podar até com uma escada, não tem risco de acidente, de matar pessoas, de cair em cima de carro, de interditar vias públicas? Aí alguém vem e explica, tudo bem, foram plantadas de forma errada antigamente. Ok, se está plantada de forma errada, tira a árvore de lá e põe uma árvore no lugar que não tenha risco de acidente. Porque cada vendaval é isso que acontece. Agora, o problema da árvore em São Paulo e no Brasil é igual ao problema do índio. Ninguém deixa resolver. Não, deixa a árvore lá. A Ana Maria Braga está reclamando que pediu para cortar uma árvore no quintal da casa dela, autorização para a prefeitura, não deram. Caiu, arrebentou o telhado da mansão da Ana Maria Braga. Está no UOL, está nos jornais. Não é o único caso. Só a prefeitura delega sobre o corte de árvores. Por que é que não se faz uma lei aonde passa uma pessoa? Olha aqui, senhores vereadores, olha a ideia. Onde passa uma pessoa encarregada da prefeitura e diz pode cortar aqui, ali, 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 ali e lá. Ok? Contrata uma pessoa e corta. Faz a foto, faz o BO na hora e corta aqui, aqui, aqui e lá. Não, você tem que pedir, demora um ano. A prefeitura não consegue atender todos os pedidos. É irracional. Aí cada... Olha, no nosso bairro ali, que você é meu vizinho, mas você está longe agora, que você está em Porto Alegre. Tem lugar ali que está sem energia elétrica há 20 e... Não, há 24 não, porque foi 3h da tarde o Vendaval. Mas há pelo menos 18, 19 horas. Tem árvore caída lá a rodo. Não é um atraso isso? Não é que nem a história do índio, que você não deixa terminar nunca, está debatendo de novo o marco temporal outra vez. Gente, as coisas têm que terminar. Ah, não é porque foi feito errado no passado, plantou errado, que você deixa lá aquele monstro que às vezes é mais alto que um prédio de 10 andares. Para quê? Estou falando bobagem, Timar? Não, é isso mesmo. A gente chama muito a atenção. Essas árvores altíssimas em São Paulo, nossa rua ali também tem esse tipo de situação. Isso, claro, qualquer temporal lá significa queda da energia. Porque os galhos acabam derrubando os fios lá. Portanto, é praticamente certo que vai acontecer algum problema. E isso, consequência de erros do passado. Realmente, você tem toda a razão. Não faz nenhum sentido a árvore dessa altura. Precisa vir com um guindaste lá para poder cortar lá em cima. O escada não dá, né? São árvores extremamente altas que afetam toda a fiação das ruas. Negócio impressionante. É impressionante. E aí, você fala em cortar de forma preventiva, aí vem algum vizinho, se você corta, você não pode cortar. Ele te denuncia, vem a guarda metropolitana, vem a PM, vem todo mundo, te multa. É um quiprocó danado, entendeu? Mas a árvore está lá, colocando em risco. E aí você pede uma providência, ninguém resolve. Bom, te atrasei aí, mas é revoltante. É a tragédia previsível. Vai acontecer. Se tiver outro temporal hoje de novo em São Paulo, vamos saber se vai ter daqui a pouco, vai acontecer tudo de novo. Vamos lá para as nossas commodities agrícolas. Tavinha, agora há pouco, não exatamente nesse momento, mas a gente atrasou um pouquinho. Mercado financeiro com dólar subindo, 0,5%, R$ 4,89 a cotação. Mercado de ações em queda. Índice Bovespa na B3 com queda de 0,6%. Petróleo deu um salto ontem, subiu mais de 3%, agora apresentando... Perdão, caiu mais de 3% ontem, hoje apresentando uma recuperação, está subindo agora há pouco, 1,8%. R$ 77,50 o barril, o tipo brand, que é aquele que também é referência para o nosso aqui da Petrobras. Mercado de refletir ainda, diretamente, as oscilações de humores lá na região do Oriente Médio. É a questão da guerra lá entre Israel e os dois grupos terroristas que afetam a região, o Hezbollah e o Hamas. E, por outro lado, também ameaças de bloqueio lá do Mar Vermelho, por grupos terroristas também lá do Iêmen. Ou seja, é um conjunto de fatores aqui que deixa o mercado muito nervoso, com oscilações muito grandes, se lá cima ou para baixo, de acordo com os humores e tendências de cada dia. Hoje, mercado subindo. Mercado de comodos agrícolas. Ontem tivemos quedas quase generalizadas, hoje mercado de grãos praticamente mostrando uma pequena tendência de recuperação, só era subindo 0,1%. Milho oscilando entre pequena queda e pequena alta, agora pouco alta de 0,1%. Trigo praticamente estável, trigo caiu ontem bastante. Na Bolsa de Nova Hora, que sobe o algodão, 0,8%. Café arábica também, 1,1%. Açúcar subiu ontem, segue em alta hoje, 0,2%. Cacau também, 2,3%. Suco de laranja na B3 caindo, e caindo bastante, 3 pontos percentuais. Perdão, na B3, não na Bolsa de Nova Iorque. 3 pontos percentuais. Boi gordo, sim, na B3, com a pequena recuperação de 0,2% o contrato de janeiro neste momento. Otavinho. Sim, Silmar. Exportações brasileiras, ontem demos o balanço final da nossa balança comercial, um novo recorde, e temos as exportações de carne suína crescendo 10%, e a de frango 6,5%. Uma boa notícia que o pessoal da BPA está comemorando, e todo mundo. Eu acho que a gripe aviária, que tivemos no ano passado, ou seja, teve um susto grande aqui, ameaça de a gripe aviária atingir plantéis aqui no Brasil. Isso não acontecia, e o Brasil acabou se beneficiando, inclusive, de casos de gripe aviária em outros países, no caso da Argentina, por exemplo. Então, uma boa parte da demanda global se derivou para o Brasil, para as carnes brasileiras, e o Brasil acabou se beneficiando com um excelente movimento em termos de volume. No ano passado, o preço não chegou a acompanhar muito mesmo o comportamento do volume de vendas, que foi recorde, e foi muito bom, mas, de qualquer forma, o resultado também em dólar foi bastante positivo. Agora, o destaque principal foi para a carne suína, está vindo carne suína realmente com volumes recorde de exportação, e também receita recorde obtida com essas vendas externas, que os preços também estiveram acima do ano anterior. Então, o setor tem muito a comemorar com relação, não só a esse aumento, mas também pela diversificação das exportações brasileiras. O Brasil tinha uma concentração muito grande de exportação de carne suína para a China. Continua o principal mercado, sem dúvida nenhuma, mas a China recuperou seu próprio rebanho suíno, comprou menos do Brasil no ano passado, e o Brasil conseguiu diversificar os seus destinos de exportações. Vários novos países entrando no nosso rol de compradores, e isso deu uma reequilibrada. E é muito saudável isso, o Brasil sempre foi muito dependente, poucos mercados para a carne suína. Antes foi a Rússia no passado, depois foi a China, que continua sendo, mas agora é uma diversificação com um grande número de novos países, novos compradores de carne suína brasileira, entrando com pedidos para o nosso produto. Então, isso é muito bom, muito salutar, e isso certamente vai continuar acontecendo ao longo de 2024, trazendo aqui uma ajuda também na melhora dos preços internos aos suinicultores brasileiros, particularmente sediados aí no sul do país, com Santa Catarina e Rio Grande do Sul também. Sem dúvida alguma, boa notícia. E lá na Argentina, as coisas começam a mudar. O Javier Milley, presidente eleito, em Poçado já liberou a exportação de carne bovina da Argentina. É uma vitória aí, eu acho que para o setor do agronegócio, porque o governo anterior, o governo peronista, estava restringindo muito as exportações argentinas, querendo manter o abastecimento interno. Mas, em compensação, a receita vinha a ladeira abaixo. Como é que você viu essa medida? Olha, está dentro da ótica do novo governo, liberar exportações, e está acontecendo agora com a carne bovina. Não está acontecendo ainda com os produtos da agricultura. Soja, por exemplo, ainda mantém, está liberada a exportação, mas ainda mantém ainda uma taxação, são aquelas medidas que significam taxação de exportações para dar uma certa melhora na arrecadação do governo, e que continua precisando disso, precisando de dólar, portanto, significa um imposto, as chamadas retenciones nas exportações, não só de soja, mas também de milho e de trigo, foram mantidas, inclusive, em alguns casos, até aumentados. Então, ainda o produtor agrícola argentino não está muito satisfeito com o novo governo, que traiu a expectativa que havia de liberação total das exportações sem taxação nenhuma. Isso não aconteceu ainda. É exatamente pela questão da necessidade de dólar, de faturamento, que o próprio governo precisa. E agora, todo o desafio pela frente, começou essa semana já, a votação, a discussão do Congresso argentino sobre o pacotão que libera praticamente toda a economia de qualquer tipo de entrave. Isso é uma liberação total da economia argentina. Isso foi encaminhado ao Congresso, o Congresso começa a analisar, e a perspectiva não é nada boa, também não vai ser muito fácil a aprovação desse pacotão do novo governo. Há muita restrição, e o governo não tem maioria no Congresso. Portanto, vai ser muito difícil tocar para frente as ideias do Javier Milley. Você não estava aqui, estava no seu período de festas de fim de ano, no seu recesso, mas teve uma medida também que chamou a atenção do Javier, executada pelo governo do Javier Milley, que foi a questão de não querer entrar nos BRICS. Ele falou, eu não quero entrar nesse negócio aí, não tem dinheiro para isso, não tem tempo para perder. Né? Verdade. Caiu fora, já estava aprovada a entrada nele nos BRICS, com a recomendação do próprio governo brasileiro, inclusive, isso foi uma frustração para o governo aqui do Brasil. Agora, fica fora dos BRICS, quer brigar com a China, que é o principal comprador dos produtos agrícolas argentinos, ou seja, uma situação aí que levanta muitas dúvidas quanto ao sucesso desse novo governo do nosso vizinho. Vamos lá. Nosso vizinho aí que já foi auspicioso, já foi em outros tempos aí, uma grande potência e é admirada em toda, não só na América Latina, mas no mundo todo, como decaiu, como caiu a Argentina, chegando aí a esse ponto, é uma série de erros sucessivos, de governos errados sucessivos aí que vem, cada um vem batendo um prego na tampa do caixão, cada um bate um prego. A recuperação está bem, a situação é muito complicada na Argentina, para haver uma recuperação, pena vai demorar muitos anos ainda, infelizmente. Vamos lá, daqui a pouquinho com a previsão do tempo, vamos saber da Luísa Cardoso de onde apareceu aquele furacão em São Paulo ontem. Não só em São Paulo, em muitas regiões próximas aqui a São Paulo também. Silmar, ótima terça-feira para você e até amanhã, amigo. Boa tarde, até amanhã.